Um pai admirado pela filha, um médico respeitado pelos colegas, um homem condenado pelo peso. A trajetória do doutor Marquezine parece novela, mas é um roteiro da vida real. Em meio a capítulos muito difíceis, começa agora a luta do protagonista em busca de um final feliz. Hoje, doutor Marquezine trabalha em um posto de saúde. Antes de ir pra lá, pede o almoço. Três bifes, três. Em poucos minutos a marmita chega. E adivinha onde ela é deixada. Você costuma deixar aqui mesmo? Isso. É? Ele tempera a salada na cama. Dispensa a faca. Come do jeito que dá. O normal do senhor é sentir muita fome? Muita vontade de comer. Sempre? Sempre, sempre. Eu não sei comer um pedaço e parar. O senhor quer água? Só, eu não queria um pedaço e nem um copo do lado. Eu vou lá buscar pro senhor. Olha a geladeira dele. Refrigerante. Normal. Sem ser light, diet. Tem vinho aqui do lado também. É o que tem. E carne, né? Doutor Marquezine, ou doutor obeso, termina a refeição e começa a batalha para se vestir. Levantar é um desafio. O jaleco foi feito sob medida. Mesmo assim, parece já não servir mais. Cada passo é um sofrimento enorme. Andando de lado, pra passar pela porta. Ele vai vencendo o corredor. Pra piorar, doutor Marquezine mora no primeiro andar de um prédio sem elevador. É preciso encarar as escadas. Mais sufoco na hora de entrar no carro. Mário é quem o leva ao trabalho. É contra a lei e perigoso. Mas o médico segue viagens sem cinto. Que, obviamente, não cobre o tamanho dele. O enfermeiro o conheceu no hospital há 20 anos. Ele gosta muito da profissão. O Marquezine, ele é um cara que vivia dentro do hospital. Quem conhecia ele há alguns anos atrás, ele entrava na sexta-feira aqui e saía na segunda-feira. Por causa das limitações que a obesidade impõe, O enfermeiro virou um faz-tudo dele. Aluguel, compra água, luz, telefone que tiver que pagar, essas contas, tudo. Levar a compra na casa dele. Se tiver aqui em algum lugar, eu pego ele, levo, busco, né? A convivência com Mário aplaca um pouco a solidão de doutor Marquezine. Eu acho que eu tenho um grande amor de irmão por ele, mas muito grande mesmo. Porque foi se tornando parte da família, né? Em vez dele ser um pai, virou o contrário, quase eu um pai pra ele. O médico especializado em ginecologia e obstetrícia, que já foi diretor de hospital, hoje atende quatro vezes por semana, como clínico geral. Quem deveria estar recebendo tratamento, vai atender pacientes que muitas vezes estão com a saúde muito melhor que a dele. Dá um pulso um pouco do senhor. Ele atende todo mundo sentado, para economizar fôlego. Vem aqui do meu lado, fica de pé aqui do meu lado. Os riscos que os outros correm, ele sabe bem. E a pressão está 19 por 9, está muito alta. Mas parece ignorar o perigo que representa para si mesmo. Um homem que cuida dos outros. Completamente desamparado. Uma condição é fundamental para que ele continue trabalhando. Estar, literalmente, a dois passos do banheiro. Tirar eu em uma zona de conforto dessas, eu piro. Situações corriqueiras são um desafio para ele. Mas, mesmo com todas as dificuldades, é o trabalho que ainda o mantém de pé, ainda que sentado. Esse ambiente, esse trabalho... Esse me transforma. Você não me vê lá dentro, de casa, eu aqui fora. Deu para notar, faz pouco tempo que a gente está. Aqui o senhor é outra pessoa. Aqui eu sou outra pessoa. Um médico dedicado. Apaixonado pela profissão. Se precisar de mim para levantar, ir lá na frente, entubar, fazer algum procedimento, eu vou, levanto e vou. Mas, não sei como eu vou chegar lá, mas eu vou. O senhor se sente vivo aqui? E realizado. Os colegas reconhecem a importância do trabalho para ele. Já foi oferecido a aposentadoria para ele. Ele não aceita, porque ele fala que se ele parar de trabalhar, aí a vida dele não tem mais sentido. Silvana trabalha com doutora há 20 anos. Pizza, ele come uma inteira. Comida, ele come sempre de muita comida. Ela conta que a obesidade, às vezes, atrapalha bastante o desempenho dele. Ele não consegue se levantar para fazer uma sutura num paciente, se chega no consultório. E as pessoas reclamam. E as pessoas reclamam. É uma situação bem difícil dele, sabe? Difícil e bem diferente do que o médico viveu no passado. Viu o Marquezinho salvando muitas vidas. E trazendo também muitas vidas. O Marquezinho, hoje, nós podemos falar que ele tem mais de 10 mil partos. Um dos melhores amigos dele, veja só, é endocrinologista. O que ele tem no tamanho, hoje, ele tem na sabedoria, tem na humanidade. É um cara extremamente humilde, humano. Ele diz que o parceiro de tantos anos sempre teve problemas com a balança. Quando você estava tomando um café da manhã, ele estava comendo uma pizza extra gigante sozinho. Claro que tem componente genético também. Aí vem o sedentarismo, os problemas de ordem emocional. No meio da entrevista, pode chegar um flagrante. Ô, moço, espera só um pouquinho. Tinha só de perguntar uma coisa aqui. O que o senhor está trazendo aqui? Esfirra. Esfirra? Doutor Marquezinho. Quantas esfirras? São 30 no total. 30 no total? Isso. Mais refrigerante? Isso. Olha, o médico, tudo bom? Será que é tudo só para ele mesmo? Hora do leste, doutor? O médico disfarça. É bravo vocês comendo. Eu falei com vocês. Eu disse que eu perguntei, eu estou indo embora. Aí eu mandei para o menino, segurei ele. Mas ele não espera os convidados para se servir, não. Vocês dois são médicos. Vocês sabem do ritmo do plantão de vocês. A alimentação errada, por conta desses plantões, desses horários, podem acabar com a saúde de vocês. Pode, sem dúvida. E o médico é aquela figura que passa a saúde para o paciente, que orienta o paciente contra um estilo de vida mais saudável, mais adequado, e muitas vezes não consegue cuidar de si mesmo. E assim, com esfirras e refrigerante. O doutor obeso encerra o plantão de 6 horas no posto de saúde.